Eu acho que você não entende como o Tinder funciona. Deixa eu te falar. Eu sei exatamente como o Tinder funciona. Então, você não sabe como dar em cima de alguém. Como acha que chegou aqui? Tá doendo. Onde, querida? Tudo. Você é única. Silenciou minha mente. Com quem você tá falando? Pode sair pra ela te ver, por favor? A senhora precisa se despedir da sua filha. Você tem que ser forte agora. Não consigo. Consegue. É só deixar que eu te ajudo. A vida, toda a vida, termina. Eu senti a dor que você sente. Eu não sei o que eu sou sem você. Não sei quem sou sem você. Eu não sei como o mundo é sem você. Eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Eu prometo. Você vai ficar bem. Promete. Eu prometo. Promete, promete. Prometo, prometo. 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 Prometo, prometo.